... trabalhando... ... trabalhando... ... a auditoria dessa casa está chegando... ... a gente está trabalhando... ... está chegando... ... a auditoria... ... quando eu comecei a desistir... ... ele olhou pra mim na minha sala... ... isso pra mim... Não morreu Todas as promessas que Deus te prometeu Levante a cabeça e mantenha a fé O tempo não é seu O tempo é dele Se põe de pé Levante suas mãos e receba poder Hoje eu profetizo, você vai crescer E vai vencer Eu tenho uma notícia do céu Que acabou de descer Nessa casa pra você adorar Deus está trabalhando Ele está trabalhando Ele está trabalhando Seus projetos, seus sonhos Deus está trabalhando Ele está trabalhando Deus está trabalhando Ei, homem de Deus Não morreu Todas as promessas que Deus te prometeu Levante sua cabeça e mantenha a fé A fé, a fé, a fé O tempo não é seco, o tempo não é nosso O tempo é dele Se põe de pé É, caga a sua mão pra levantar Levante suas mãos e receba poder Hoje eu profetizo Você e a sua casa vai vencer Vai crescer Se você crê nessa palavra Me conta a mão de Deus Me conta uma mão, não levanta as tuas E conta a mão, não levanta as tuas E conta a isso Ele está trabalhando Ele está trabalhando Ele está trabalhando Vem, 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 vem Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Deixa eu trabalhar Levanta a mão por favor Levanta as mãos por favor Você recebeu a porta do Senhor A guitarra da ministra fica à vontade E você levante a mão pra receber Levante a mão Levante as mãos dando glória pra ele Que aleluia Fica sem a sua criança Fica sem a sua maravilhosa Sem a sua grande Levante a mão Aleluia Levante a mão pra receber Levante a mão Levante a mão No meio da tua casa ele está trabalhando Pra essa porta que fechou Meu Deus está trabalhando Levante a mão Não desista Tenha fé Não desista Se põe de fé Não desista Tenha fé Deus está trabalhando Você não pode perceber Mas ele está se movimentando Você não pode enxergar Mas Deus está fazendo Na sua casa ele está acontecendo Levante a mão pra gente terminar, por favor Vamos fazer essa oração, juros Peça pra ele abrir os seus olhos Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Peça pra ele abrir os seus olhos Agora Abre os meus olhos Eu quero ver Abre o meu coração Eu quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Outra vez Outra vez Eu quero me desesperar Liga pra ele Liga pra ele Outra vez Eu quero perder o sol Outra vez Queimando-te Queimando-te Eu quero te Eu quero te Ele me deve avançar Liga a isso Liga a isso Fome de ti Diga-me o que? Eu tenho fome Pois tenho fome Eu tenho fome 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 de ti Pois tenho fome Eu tenho fome de ti Pois tenho fome 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 Come Vocês já ganham um convite Venham Todos que querem vida Tem sede de água viva E a água que está descendo Não é essa água aqui Essa água que se acaba Que é uma fonte Que está jorrando No meio da igreja E essa fonte A água dessa fonte Não se acaba Bebem Abra sua boca Para beber Dessa água Que está descendo No meio da igreja Levante a sua mão Para pegar Dessa água E da mesma forma Que você levanta a mão Para pegar Dessa água Abra a boca Para beber Dessa água Abra a boca Para beber Abra a boca Para beber Vem muitas mãos E beba Dessa água Vem muitas mãos E pega E beba Dessa água Pega Dessa água Compre-me com teu calor Com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Venho Todos que querem vida Tem sede E águas finas Que querem andar na luz Vamos descer Beba Dessa água Em cima do fundo Vem muitas águas Abra a boca Para beber Dessa água Está descendo Aqui mesmo Dessa água Vem muitas águas Vem muitas águas Para beber Dessa água Abra a boca Para beber Dessa água Abra a boca Que está descendo Nos ombro De Deus Com você Vem muitas águas Fome de ti Venham todos que querem vida Tem sede de água viva E quer andar na luz Venham, venham Venham todos que querem vida Tem sede de água viva E quer andar na luz Eu não sei você, mas eu estou sentindo muito Deus Ele está aqui Eu vou te deixar uma oportunidade Em nome de Deus Eu vou te deixar um forte amanhã Faça um minuto de adoração Meu Deus aí